Você está ouvindo Contos do Cripto. Bem-vindos a mais um episódio do Contos do Cripto. Mais um episódio super especial. Meu convidado hoje aqui e o meu criptonene do episódio é o Rodrigo Carraresi, que é Head de Comunicação com Developers da Ledger. E a gente vai gravar mais um episódio sobre Ledger. O que a gente fez no primeiro episódio, que vai estar linkado aqui, ele me ensinou como configurar a minha Ledger. E aí eu falei, legal, Rodrigo, mas eu como noob preciso aprender a usar a Ledger no dia a dia. Então a gente fez, comprou, fez uma compra com o nosso patrocinador aqui do canal, a LupePay, inclusive super recomendada a LupePay, empresa séria, que se você quiser comprar com criptos, com PIX, pode ir lá. Não estou recomendando comprar, mas pode ir lá. Uma empresa super séria, fundada por, cara, só gente de grandes empresas, com um baita histórico. Cara, ela é financiada pelas maiores VCs do Brasil. Então, super recomendada a LupePay. Vai estar aqui o link, quem quiser comprar. Qualquer uma de mais de 1.300 tokens e coins tem disponível para ser comprada com PIX lá no site deles. E também dá para comprar por dentro do aplicativo da Ledger, que a gente vai ver aqui também hoje, antes do fim do episódio. Mas, Rodrigo, então, sou noob, preciso usar a minha Ledger no dia a dia. Quero saber qual que é o primeiro uso útil para o dia a dia da minha Ledger. Então, vamos lá. O que você me recomenda? Por onde você me recomenda começar? Primeiro, obrigado aí por me chamar de volta. Segundo episódio. Bom, agora que você já tem a sua Ledger configurada, e a gente usou a LupePay para comprar aí seus primeiros pedacinhos de Ethereum, minha pergunta é, você já usou alguma corretora para comprar cripto? Sim, talvez até mais do que eu devesse. É, porque a pergunta subsequente é, se você é um trader ou você faz algum tipo de operação de trade, eu não vejo problema deixar aqueles ativos numa corretora. Afinal de contas, eles estão sendo usados. Agora, se você não vai usar, se você está comprando cripto, pensando em fazer algum tipo de poupança, poupança, a minha recomendação é que você coloque numa hardware wallet por segurança. Então, a minha pergunta, na verdade, a sugestão é, vamos sacar esse dinheiro e colocar nas suas contas da Ledger? Ou, como eles vão, deixa eu, vamos virar, vou virar meu próprio banco então, né? Exatamente. Você quer virar seu próprio banco? Vamos embora. Comprei esse pendrive caro para isso, vó. Então, vamos embora. Por onde a gente começa? Primeiro, entrar na, fazer o login na sua corretora, né? A que você preferir. Legal. Eu tenho, eu hoje uso três corretoras, mas a minha principal, onde a maior parte do dinheiro está, é a Binance. Então, acho que a gente, deixa eu já logar aqui na Binance e vou compartilhar a tela aqui com a galera. Eu abri aqui a minha corretora. Uma das coisas que eu quero fazer, que eu pensei, é o seguinte. Eu diria que hoje, 60% de todo o dinheiro que eu tenho em cripto está em Bitcoin e Ethereum. E o resto é coisa que às vezes eu quero mexer, são alguns tokens ou coins que eu acho um pouco, que eu quero poder ter mais velocidade de movimentação e tal. Então, pensei em deixar eles na corretora, mas eu não pretendo me desfazer nos próximos cinco anos, pelo menos, dos meus Bitcoins e Ethereum. Então, pensei de descer tudo isso que dá, talvez, 60% da minha carteira, para a minha ledger. E aí, uma coisa até que eu sempre escuto, eu sempre recomendo para o pessoal do canal, é a gente fazer o seguinte. Vamos fazer, então, uma primeira transferência pequena para eu garantir, para eu ter certeza de que o endereço está correto. E aí, depois, no final do programa, eu desço com calma todo o restante do dinheiro. Vamos lá, então? Me mostra como é que eu posso fazer. Eu já estou com o aplicativo da Ledger aberto, a Ledger está conectada. Se alguém tiver dúvida de como faz isso, vai estar aqui no episódio. Clica no episódio anterior para ver como configurar a sua ledger, mas eu já deixei tudo no jeitinho para o episódio de hoje. Aplicativo da Ledger aberto, Ledger destravada, conectada com o meu computador. Vamos lá, então, Rodrigo? Então, já pode clicar ali em saque. Tá, vamos lá. Aqui em cima tem um, mas o que a gente... Eu gosto, quando eu venho sacar, eu gosto de vir direto na moeda que eu vou sacar aqui. E eu clico em saque aqui, né? Perfeito. Então, ele já entende que eu quero sacar Ethereum. Então, beleza. Está dizendo para eu nunca compartilhar a minha tela enquanto eu faço um saque. Mas acho que ele não está dizendo isso. Ele não sabe que eu sou streamer, podcaster. Então, nesse caso, a gente vai fazer uma exceção, mas se você não é um youtuber, não faça o que eu estou fazendo. Não faça o que eu faço. Legal. Então, beleza. Está aqui. Ele está dizendo para eu transferir a Ethereum. E aí, o que a gente faz agora? Aos poucos, essa não é uma hora de ter pressa. Vamos ler a tela, principalmente se é a primeira vez que você está sacando de uma corretora. Seleciona a moeda. Você já selecionou a Ethereum. Enviar para. Enviar para o endereço da carteira que você quer. Você pode estar enviando para um amigo, você pode estar enviando para uma outra conta sua, de uma outra corretora, uma outra plataforma, ou dentro da sua hardware wallet, no caso aqui, a Ledger. O catálogo de endereços, se você já tiver algum endereço salvo ali, como seu endereço favorito, é algo que você pode usar. Isso é usado para que pessoas que, sei lá, roubei seu computador, ou quero sacar o seu dinheiro, só vai poder sacar para os endereços que estão cadastrados aí. É uma faca de dois gumes, tá? Por quê? A partir do momento que você cadastra um endereço como favorito, que é isso que significa, a Binance pode inferir que aquela é a sua conta. Se, por ventura, no futuro, a Binance começar a reportar isso, todas essas informações e endereços, para alguma entidade... Para alguma entidade... Seja para o governo brasileiro, seja para um hacker que vai ter acesso a esse tipo de... de dado, você vai facilitar a vida dessa pessoa ou dessas entidades, se você tiver só um endereço. Se você tiver mais de um endereço, você está dificultando, você está criando um nível a mais ali... O sigilo das minhas informações, né? Sim. Então, no caso... Ethereum, beleza. No caso do Bitcoin, especificamente, é altamente recomendado que você só use uma conta por vez. O que eu quero dizer com isso? Não incentivo ninguém a ter uma conta de Bitcoin que você use recorrentemente compra e venda. No caso da corretora, eu sempre vou sacar por um endereço diferente. Sempre. Entendido. Tem uma explicação técnica que a gente pode dar mais para frente, mas como a gente está falando de Ethereum aqui... Mas temos dois motivos básicos que já vale pensar nisso. Temos o motivo 1, sigilo, e o motivo 2, segurança, né? Sim, sim. Você está dificultando. Pensa... É que não é muito comum, né? Você pensa assim... Pensa no pior cenário. A pessoa... Uma pessoa muito mal intencionada hackeou a Binance. Vai ver lá todos os usuários. Vai falar... O usuário Rodrigo, ele sacou para esse endereço aqui. Dez vezes o mesmo endereço. Essa conta do Rodrigo. Agora, o usuário Rodrigo sacou para essas dez contas diferentes. Dificulta um pouco mais. Pode ser só a minha opinião, né? Ninguém precisa concordar, mas acho que é interessante... Você veio aqui exatamente para você dar as suas opiniões de quem trabalha com isso no dia a dia. Legal. O que acontece? Eu gosto de ter essa whitelist ativada por aquela questão de roubo de celular ou alguém conseguiu invadir a conta, mas o que eu posso fazer é... Toda vez que eu for fazer um novo saque, eu insiro, faço a whitelist do endereço novo e apago o antigo, porque eu posso tirar da whitelist. Mas eu gosto de ter essa segurança que a pessoa, para poder fazer um saque da minha conta, ela vai precisar confirmar no meu e-mail e ter o meu Google 2FA. Então, sem esses dois elementos, ela não consegue fazer o saque. Então, legal. Eu vou fazer aqui o processo de whitelist desse endereço, mas acho que a gente precisa pegar o endereço agora, né? Tá, vamos ter que ir para a Ledger, no aplicativo ali, Ledger Live. Estamos aqui. Eu, inclusive, botei senha para abrir também, então... Boa. Estamos com senha em todos os... Pode maximizar a tela para facilitar. Boa. Se familiarizarem aí com o software. Na lateral esquerda, você tem o menu, certo? Uhum. Ok, peraí. Isso. Aí você vai clicar na carteirinha ali, que é o terceiro ícone, isso. Accounts aqui. São as suas contas. Legal. Essas são as suas duas contas que a gente criou da última vez, uma conta de Ethereum, uma outra conta de Bitcoin. Como você quer receber Ethereum, você vai clicar na sua conta Ethereum, que está com o nome Ethereum, mas poderia estar com qualquer outro nome, tá? Você pode renomear essa conta para... Legal. Eu posso ter mais de uma conta Ethereum, inclusive? Pode. Você pode ter quantas quiser, infinito, e não paga nada por isso. Uma pergunta importante. Quando eu instalei o aplicativo Ethereum, ele ocupa um espaço na minha memória, mas se eu abrir duas, três, quatro contas de Ethereum, isso não aumenta o gasto de memória, porque ao mesmo aplicativo, só são contas diferentes, né? Exato. Perfeito. Entendeu. Excelente. Temos os botõezinhos roxos embaixo do nome Ethereum. O que você quer fazer nesse caso é receber Ethereum nessa conta. Então, você vai clicar em Receive. Está fazendo um spoiler aqui. Já estamos traduzindo. Eu estou ansiosamente esperando essa tradução. Vamos lá. Vamos lá. Então, primeiro, é a conta. Como você só tem uma, só vai aparecer essa, mas se você clicasse nesse box, apareceriam outras contas. Beleza. E aí, uma pergunta, então. Se eu criar oito contas diferentes, quando eu abrir o meu aplicativo, vão ter várias contas diferentes ali. Isso. Eles tomam o dinheiro todo para mim, né? Imagina que você mora em uma casa com mais duas pessoas. Então, você poderia ter a conta 1 da pessoa 1, a conta 2 da pessoa 2, e a conta 3 da pessoa 3, tudo no mesmo lugar, dentro do mesmo device. Mas para eu fazer aquele saque que você falou, para cada vez sacar para um endereço, eu teria que criar novas contas. Sim. Tá. E aí, mas aí eu ficaria com esse saldo espalhado entre diferentes contas dentro da minha level. É, mas ele vai estar agrupado. Vai estar agrupado. Ele só vai estar separado em carteiras diferentes, mas a informação vai estar toda agrupada num lugar só. Legal. Bom, então ele está fazendo aquele aviso de sempre aqui, né? Que se você vai mandar Ethereum, tem que ser para uma conta da Ethereum, né? E para chegar lá na Binance, vai ficar mais claro. Legal. Então, pode continuar. Rodrigo, então, legal. Botei minha senha, liberei a Ledger, e ele entregou o endereço aqui para mim. Quando você colocou a sua senha e abriu a Ledger, você escolheu o aplicativo Ethereum. Você já confirmou. E aí, o que ele te entregou foi esse endereço que está aparecendo na tela. Agora é a parte mais importante, tá? Esse endereço que está na tela tem que estar exatamente igual na tela da sua Ledger. Aí, confere bem devagar. Já conferi? Não, já conferi. Enquanto você estava explicando, eu fui conferindo. Mas você copiou ele aí? Não copiei. Beleza. Bota ReVerify aqui, ó. Tá, beleza. Entendi. Então, eu tenho que copiar antes de verificar. O bom de fazer ao vivo é que eu faço erros que as pessoas fariam. Então, gente, copia antes de verificar. Você clica aí, né, nesses dois botões. Copiei, hein? O endereço está copiado. Ele bateu? Bateu. Essa é a hora que você não precisa confiar em ninguém. Eu estou partindo do pressuposto que o seu computador já foi invadido. Essa não é a Binance. Isso aí é um outro site. A pessoa vai roubar a sua conta e vai chegar e falar assim, Estevam, esse é o seu endereço. Se eu estivesse, por exemplo, num aplicativo hackeado da Ledger, o endereço não ia bater. O endereço não ia bater, de jeito nenhum. Porque o que a Ledger está fazendo é... Agora entendi a lógica, Jim. dentro da sua conta falando, dentro da sua conta na rede Ethereum, seu endereço é esse. Está aqui, ó. Se não tiver igual, você fala assim, putz, beleza, perdi o computador. Não aceita. Legal. Mas eu conferi, então. Já copiei. Vou verificar ele aqui. Aprovado. Legal. Agora vamos lá para a Binance. Então dou um feito aqui, né? Ou deixo aqui. Não, eu vou deixar aqui caso a gente consiga copiar o endereço. Pode dar o dano. Então cola o endereço aqui. Perfeito. Ele está pedindo para eu usar um dos confiáveis. Vou colocar o novo. Então vou ter que fazer todo o processinho de adicionar o endereço. 100%. Você pode botar Ethereum, Ledger. Eu não gosto de dar nomes muito explícitos. Tipo, olha... Mas a critério do vídeo, depois eu mudo a critério do vídeo, eu vou deixar aqui. Ethereum. Isso. É endereço. Perfeito. Ah, e a rede. Essa é a parte importante. Tem que ser ERC20, né? Isso. Se nós estamos falando de Ethereum, tem que ser ERC20. Existem outras redes. Quando a gente está falando de NFT, você usaria outra sigla. Então é muito importante estudar antes de começar a fazer essas coisas. Porque se você for sacar Ethereum e colocar uma outra rede que não seja Ethereum, você corre o risco de perder os seus ativos. Você está mandando para o nada. Na verdade, nada se perde na blockchain. Ele vai estar registrado errado. Ele só não vai voltar para você. Ele só não vai voltar para você. Eu fiz uma cagada dessas há um tempo atrás, mas eu dei muita sorte. Foi a primeira vez que eu transferi errado. Eu fui um dos infelizes proprietários de UST e eu tinha dinheiro na Anchor Protocol. E aí eu fui transferir o dinheiro. Fiz todo o processo para transferir, mas não coloquei o memo. Aí a Binance não reconheceu. Eu tive que... Por sorte, nesse caso, era um processo que a Binance se conseguiu reverter e devolver o dinheiro. Paguei só a taxa de transação. Paguei só a taxa. Mas vamos lá, então. Origem do endereço. Ele está dizendo para onde o endereço vai. Então, quer dizer, se é uma outra corretora ou se é uma carteira. Nesse caso, é uma carteira. Quando eu clico aqui, é óbvio que a Binance tenta me empurrar de cara a Trust Wallet deles, né? Mas não tem aqui a Ledger, então eu vou botar outros, né? E aí eu posso colocar aqui Ledger. Sei lá, só para... Só para ajudar a Binance a entender para onde está indo o dinheiro. Está indo o dinheiro. Mas eu vou sacar um pouquinho. Eu vou sacar um pouquinho. Beleza. Então, legal. Espera aí. Isso. Você vai registrar, né? Como seu endereço favorito. Rodrigo, então, legal. Autorizei o endereço. Então, agora a gente vai ter que voltar lá para o processo de saque de novo para poder... Agora o endereço conta como registrado aqui. Então, vamos lá. Vamos voltar para o nosso saque. Carteirinhas. Spot. Agora eu vou aqui pedir para sacar Ethereum. Beleza. E aí agora, então, a gente voltou no mesmo ponto em que a gente estava. E agora eu tenho aqui o endereço da minha Ledger salvo aqui. Beleza. Botei ele aqui. Então, agora ele vai perguntar quanto que eu quero transferir. A critério de teste, vamos transferir tipo uns R$500. Vamos ver aqui, então. R$500. BRL para ETH. Vamos ver se o Google vai pegar direto. Pegou. Então, vamos botar aqui 0,0. Pronto. Então, 0,057 é o que eu quero transferir. Ele está me dizendo que a taxa de rede vai ficar. Vamos descobrir quanto que eu vou gastar para fazer esta transferência. Vamos ver aqui. R$15. Está bem de boa para ser Ethereum. É. Para o que pode ser, né? Então, legal. Está prontinho. Posso meter o dedo no saque. Pode. Ele está aqui confirmando, dizendo quanto que eu estou transferindo, qual que vai ser a minha taxa de rede, qual é o endereço que eu estou mandando, qual é a rede e de onde o dinheiro está saindo. Está pedindo para eu verificar tudo, né? Como a gente fez tudo certinho, continuado. Só reforçando mais uma vez que o endereço e a rede, está vendo? Esse endereço 0,X,B, junto com a rede são os mesmos, da mesma rede Ethereum ou Ethereum. Legal. Ele, então, agora está aguardando a aprovação. A gente vai dar uma pausa aqui enquanto ele faz a Ethereum. Toma o seu tempo, né? Afinal de contas, estamos falando com a rede descentralizada, não estamos falando com um banco com processamento descentralizado. Para critérios, para critérios gerais. A gente vai falar de Bitcoin depois e vai ficar meio descentralizado demais. Então, ele está aqui, né? Dizendo que ele está em processo de confirmação. Ninguém dos 12 mínimos confirmou ainda. A gente pode olhar aqui o contrato, o processo. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Eu sempre esqueço aqui. Pode clicar nesse endereço. Então, por aqui, se você é novato, está fazendo a sua primeira transferência, está um pouco preocupado, esse é o seu contrato de transferência e por aqui você consegue acompanhar as aprovações, esse aqui é o Etherscan, consegue acompanhar as aprovações, mas como a rede, acho que até pela taxa de R$14,00, a rede não está muito ocupada, então aquilo vai ser rápido. Então, vamos dar uma cortada e a gente volta. Oi? Em bom português, isso seria um recibo. Boa, boa. Vamos dar uma cortada aqui, então, e a gente volta quando o dinheiro estiver transferido. Gente, voltamos aqui, foi mais rápido, a gente fez um corte de 10 segundos. Foi muito rápido a transação hoje. O que o Rodrigo me indicou só? Eu cliquei aqui em sincronizar, cara, imediatamente já apareceu aqui embaixo nas últimas operações, essa é a operação que a gente fez com o patrocinador da LoopPay e essa foi a que a gente fez agora de R$100,00 aqui. Então, já bateu. Rodrigo, explica para nós aí. Você vai reparar que no canto esquerdo, antes da palavra receber ali de cada transação, você tem ícones diferentes. O ícono de baixo está totalmente verde, o que significa que a transação está confirmada. No ícono de cima tem um reloginho ali, não sei se dá para parecer, parece, está vendo, está escrito não confirmado, é uma transação que está pendente à confirmação. Não foi completada, ela já aparece porque tudo leva a crer que nos próximos confirmações da rede Ethereum, isso vai se confirmar. Mas não tome como verdade, como recebido, algo que está pendente. E por que eu estou falando isso? Existem pessoas mal intencionadas, eu imagino que eu estou comprando alguma coisa de você, eu mando para a sua conta, você olha e fala assim, ih, já caiu. Eu posso simplesmente cancelar essa transação e você já ter enviado o que você me enviaria. então espera confirmar para de fato comemorar que está na sua conta, que está no seu próprio banco. Então eu errei feio, a gente vai ter que fazer mais um corte até dar como confirmado. Não, eu acho que foi, eu acho que é um bom exemplo porque muita gente toma a atualização do saldo como verdade, quando na verdade a confirmação de fato ela vai acontecer quando o bloco, né? deixa eu mandar sincronizar de novo aqui para ver se a gente vai fazer mais um corte ou se já chegou. Vai demorar mais uns 10, 15 minutos. Posso estar enganado, mas... É, vai demorar mais um pouquinho. Então, mais uma que eu aprendo com o meu Criptonene aqui. Mas cara, teve uma coisa que eu gostei muito que é o seguinte, normalmente quando eu faço uma transação de cripto em geral, você tem aqueles 15 minutos de pânico porque você viu que saiu, mas você não recebe nenhum aviso que chegou. E o que que eu gostei dessa daqui? Foi imediato, a gente transferiu lá, ele já disse aí, ó, tem uma transferência a caminho. Então, aquele meu segundo de pânico de que eu posso ter enviado o dinheiro para o lugar errado, não aconteceu aqui. E isso é muito legal porque, cara, eu já tive a situação de estar mandando valor grande e demorar uma hora para aprovar a transação e eu não ter nenhum aviso no receptor de que o dinheiro estava a caminho. Então, eu gostei muito de que aqui quase que imediato... Você não errou o endereço, se era... tipo assim, no mínimo, no mínimo, o seu dinheiro está a caminho do lugar certo. Então, isso eu gostei bastante. Então, vamos agora para o segundo corte esperar terminar de comprovar, de confirmar a minha transação e a gente volta então com a transação confirmada. Rodrigo, então assim, só para a gente não tomar muito tempo que a gente está aqui esperando e aí, hoje foi um daqueles dias que alguma coisa aconteceu e está demorando para chegar. A vantagem é que eu estou zero pânico porque o blog já está aqui o registro de que o dinheiro está vindo para cá, mas eu já tinha um outro dinheiro guardado aqui. Então, vamos mostrar como é que eu poderia, as formas que eu poderia fazer staking aqui do meu Ethereum. Então, vamos lá. Para onde eu vou agora? Tem duas opções. A gente está olhando para o seu portfólio inteiro. Então, você pode clicar dentro de accounts, que são as suas contas no menu esquerdo ali. Isso. Você vai clicar em Ethereum. Essa é a primeira opção. Você pode clicar em stake direto da sua conta. E o que é o stake? É uma renda passiva. A Ledger tem uma parceria com a Lido, que é essa empresa desse site que está mostrando aí. Você pode fechar essa mensagem porque é só para a gente explicar como funciona. Então, essa não é um serviço da Ledger, é um serviço da Lido. A vantagem é que você acessa a Lido direto com a sua conta da Ledger. Então, você já está logado na sua conta Ethereum. Então, se você botar o... Como é que é o nome? Vou lá para cima no site. No canto direito superior, você já vê sua conta logada ali com o seu número, está vendo? 0.07. Esse é o seu endereço. Eu lembro porque você validou que o final é 606. Aproveita que se alguém quiser fazer um envio teste para você. Então, o que é o stake? De novo, é uma renda passiva. A gente vê aqui que hoje as taxas do Lido estão em 4% ao ano. Então, vai render 4% mais Ethereum em um ano. Essas taxas, elas mudam conforme o andar da carruagem. Então, se o mercado estiver muito aquecido, essa taxa vai para 5%, 6%, 7%, 8%, que já aconteceu no ano passado, isso não me lembro, estava por aí. Agora que a gente está no mercado urso, mercado pessimista, essa taxa cai, porque as pessoas estão sacando. Menos gente querendo emprestar Ethereum, menos Yield. Então, essa taxa é dinâmica, vale a pena ficar de olho, então eu só faria um stake de algo que eu não fosse mexer. E você tem as taxas da transação. O que é 1ST Ethereum? O que é isso? A Lido, a partir do momento que você dá 1 Ethereum, ela vai te dar 1ST Ethereum, que é o token da Lido. Na verdade, ele é um contrato dizendo que a partir de agora esse novo Ethereum vai ser emprestado para alguém e você vai ser remunerado por isso como uma forma de... E é importante dizer que isso acrescenta uma camada de risco, isso é, o meu Ethereum de verdade... Acho que essa é a importância, você vai passar a confiar na Lido, que é uma empresa que já tem uma certa reputação bem considerável, boa e... Mas eu queria só dizer o seguinte, significa que o meu Ethereum realmente não está na minha mão, eu vou ter um representante do meu Ethereum que é o STIF. você deu o seu Ethereum voluntariamente para a Lido, ela te deu um contrato e ela te deu esse ST Ethereum de volta e por essa troca ela vai te remunerar 4% ao ano e você vai recebendo todo dia, na verdade. E é só importante, embora a Lido seja super respeitada e seja pouca chance, existe uma chance da Lido ter problema e o seu STIF perder o PEG com o Ethereum. Eu posso sempre dizer assim... Pode fechar como qualquer outra empresa, então é importante ressaltar que sim existe esse risco. Quer dizer, se eu estou baixando o meu Ethereum aqui para a Ledger porque eu quero ser o meu próprio banco e ser dono do meu Ethereum, ao fazer isso eu viro dono de ST Ethereum e não mais daquele Ethereum. Você não tem mais da Ethereum, você tem o ST Ethereum. Boa. Então um dos caminhos é por aqui, por dentro da própria carteira, né? E já mostra as taxas, está vendo? A taxa da transação que você faria está em US$10, tem o reward. Quer dizer, para o valor que eu tenho agora que eu transferi para cá que está alguma coisa na casa de US$130, só de taxa eu estaria pagando quase 10%, não valeria porque eu tenho... Eu vou ganhar 4% ao ano e eu estou pagando quase 10% do dinheiro, né? Então não vale. Quer dizer, para valer a pena os 4% que eu vou fazer tem que ser muito mais do que a minha taxa de transação, senão qual o motivo, né? Perfeito. Legal. A não ser que seja muito longo prazo, mas de novo, tem que ser... Você tem que realmente acreditar no projeto Ethereum como um todo. Beleza, então. Então esse é um dos caminhos que a gente tem. É. Direto de novo, né? Você foi na sua conta, dentro de accounts, você clicou na sua conta da rede Ethereum e clicou na palavra stake. Direto. A segunda opção, você clica embaixo de contas ali, tem uma seção que chama Discover. E aí tem todos os aplicativos que já estão integrados com a Ledger. Quando eu falo integrados, é você clica e você já está logado com a sua conta da Ledger ali. Então todos esses aplicativos já foram aprovados pela Ledger, a gente tem um contrato com a Ledger. E tem, desde essa OneInt, que é uma exchange descentralizada, tem o BitRefill, para quem tem Bitcoin e quer transformar em cartão pré-pago da Amazon ou qualquer outra cartão pré-pago. É bem legal. Então tem várias outras maneiras de você comprar cripto. Como a gente mostrou da última vez, a LupePay, para quem está no Brasil, é sem dúvida a melhor maneira de comprar os tokens da rede Ethereum, porque foi com Pix e não é custodial. Você compra e manda direto para a sua carteira. Acho que essa é a grande diferença dos vários serviços que estão aí. Muito legal mesmo. A gente fez no episódio passado uma compra pela LupePay. Eu fiquei surpreso do quanto... Não é porque eles são patrocinadores, não. É coisas separadas. Eu poderia ter eles como patrocinadores e dizer que não foi bom. O meu compromisso aqui é muito antes com quem está assistindo do que com o patrocinador. E eu realmente achei muito fácil a transação com a LupePay. Rodrigo, e me fala uma coisa. Quais outras coisas aqui que são legais da gente conhecer? Me fala um pouco até alguma coisa que você usa e que seria legal da gente contar. Bom, acho que como a gente estava falando de staking e Ethereum, principalmente do exemplo do ST Ethereum, se você quiser parar de fazer staking por algum motivo e recuperar os seus Ethereums, se você vender o seu ST Ethereum, a Oneinch é um ótimo exemplo. É uma corretora descentralizada. Então, você pega todos aqueles ST ETH que você usava em staking e converte de volta para Ethereum. De novo, muito conveniente porque você já está dentro da Ledger, clicando por aí e vai aparecer direto na sua conta, dentro do seu portfólio da Ledger. Então, é uma maneira bem prática de você reconverter seus Ethereums e você poderia até reconverter para uma stablecoin como a USDT, por exemplo, no parque. Que legal. Quer dizer, dá para eu fazer uso além daquela STF. É, sim. Tem muitas outras integrações que eu não posso dar spoiler hoje, mas a gente volta para contar. Mas o famoso money, eu acho que legal disso tudo que a gente está falando que é o famoso money legos, o lego de dinheiro que cripto permite. Quer dizer, eu vou lá, faço o staking do meu Ethereum, pego a STF, pego a STF e uso para fazer outra coisa e aí eu consigo ir combinando. Aí entra o que a gente só fala que é alavancagem, mas eu começo a ter uma série de possibilidades que o sistema financeiro tradicional hoje não me dá. É, são dores e delícias de ser o seu próprio banco. É o seu dinheiro, afinal de contas, quem sou eu para dizer o que você tem ou não fazer, acho que tem que ter muita responsabilidade e entender, principalmente quando a gente estava falando de rede, checar se é a mesma rede, se está sacando para o endereço correto, quando a gente fala de assinatura... Diga o seguinte, você para de ter um pai cuidando de você. O banco seria hoje seu pai que vai dizer você pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não sobe aqui que é perigoso. Exatamente. Você tirou o pai, né? Exatamente. Cara, legal. Então, eu acho que a gente conseguiu fazer um processo bem bom, quer dizer, transferimos dinheiro para a minha ledger, mostramos como, o que a gente pode fazer em termos de é possível eu fazer staking do meu Ethereum, é possível eu fazer... Vou até voltar aqui nos accounts, a gente também pode, eu posso fazer uma troca direta, né? Do tipo, pela própria ledger, né? Então, se eu clicar aqui, eu poderia trocar o meu Ethereum por outra moeda sem precisar baixar o Ethereum da carteira ou sem você precisar enviar para alguma... um outro site, uma outra plataforma, converter nesse site e mandar de volta para a ledger, você poderia fazer isso. Eu acho que... Vai ter mais e mais integrações daqui para frente, então, assim, a ideia é que você possa navegar por essas aplicações estando conectado, usando a sua ledger como seu login, no fim das contas é isso, login e autenticação, e de uma forma mais conveniente. Cara, eu acho que está legal, acho que a gente já conseguiu dar um direcionamento de uso prático aqui da ledger. Cara, mais uma vez, eu quero te agradecer por ter sido meu cripto Nene aqui no programa. Eu espero que você venha mais vezes para a gente gravar mais coisas. Então, gente, se quem quiser ver mais aqui do meu cripto Nene, mais novo cripto Nene aqui, o Rodrigo, assina o canal, já curte esse vídeo, comenta aqui embaixo se tem mais alguma coisa que vocês gostariam que o Rodrigo viesse ensinar sobre ledger. Quem sabe a gente consegue convencê-lo a voltar e gravar mais programas aqui comigo, sendo meu meu cripto Nene. Gente, muito obrigado mesmo por terem acompanhado aqui até o final do episódio e até o próximo episódio do Contos do Cripto. Tchau.